Se atentamente ouvir a Deus Os mandamentos teus Obedecer O Senhor, meu Deus, se exaltará Sobre todas as ações Onde eu passar Eu não correrei atrás de bênçãos Sei que elas vão me alcançar Onde eu colocar a planta dos meus pés Sei que a sua bênção chegará Bendito serei na terra Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz será a voz de Deus Bendito serei no campo Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar Abençoado será Quando eu obedecer a sua voz Eu não correrei atrás de bênçãos Sei que elas vão me alcançar Onde eu colocar a planta dos meus pés Sei que a sua bênção chegará Bendito serei Bendito serei na terra Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz será a voz de Deus Bendito serei Bendito serei Bendito serei Bendito serei Por onde eu passar Bendito serei Onde eu tocar Abençoado será Bendito serei Na terra Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz será a voz de Deus Bendito serei No campo Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar Abençoado será Quando eu obedecer Quando eu obedecer Quando eu obedecer a Ti O Avó